E com a proximidade do Bicentenário da Independência, na semana que vem, dia 7 de setembro, o secretário especial de Comunicação Social falou sobre a importância da data ao programa de rádio A Voz do Brasil. É a hora de cada um de nós celebrar esse sentimento de nação, ser uma nação independente. Eu vejo em outros países essa data chamada de data nacional. Nós temos o 4 de julho nos Estados Unidos, por exemplo. E é preciso que a gente valorize isso mesmo. Nós somos brasileiros, pertencemos ao Brasil e somos responsáveis pela história do Brasil. Então, nada mais justo do que relembrar os nossos heróis. Inclusive, um detalhe, a nossa esplanada traz essas figuras heróicas com os trechos do hino da Independência.